Eu tive um amor, amor é bonito E daqueles que falam com sabor de saudade E eu exalto, tem roupas que a gente não esquece Não esquece, mas você não merece Foi bonito, mas é gostoso, sim O bonito de amor, o desculpe não sou O bonito de amor, o desculpe não sou Mas a música a gente não esquece Um canção aqui nessa mesa de bar Você já cansou de escutar Sem temas de caso de amor Um canção aqui nessa mesa de bar Minha casa é mais ouro, ela não E mais faça atenção, por favor Cante pra gente, por favor Pensando aqui em casa Se gastar, vim com uma grama Me alinhar, deixando um pedraço Sem ver com o coração Sem ver com o coração Quer dizer, se gastar, vim com algum tempo Com a garraço Quer dizer, tira o chão Pra gente, tira o chão O que é isso? 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 O que é isso?